É, primeiro é importante frisar que os jogadores que estão fora fazem muita falta, né? Porque tá vencendo esses jogos e não precisa. Já tem torcedor achando que, ah, os caras não vão jogar, não vai ter vaga. Vai jogar todo mundo. Vai jogar todo mundo. Eles são importantíssimos. O time do Flamengo é mais forte do que isso. O time do Flamengo com o De La Cruz, com o Vinha, com o Varela e a Rasca aí tá à disposição. É muito mais forte. Eles fazem parte do elenco e eles vão jogar. Todo mundo vai jogar, vai revezar e tal. São três competições. Daqui a pouco eu recomeço a Copa do Brasil e a Libertadores no mês que vem. Então, todo mundo vai jogar. Isso aí é óbvio. O que o Flamengo tá fazendo é se virando muito bem numa emergência. Encontrando soluções. Essa, por exemplo, da troca lá do Gerson com o Luiz Araújo. Com o Luiz mais por dentro, o Gerson pela direita. Já aconteceu no jogo passado, ontem se repetiu. E vai encontrando algumas soluções, algumas saídas. Porque ele é um bom técnico, entendeu? O problema é do Tite que ele fracassou na seleção brasileira em Copa do Mundo. Então o torcedor já pega uma certa birra. E é aquela coisa. O cara só vê jogo do time dele. Então ele tem uma referência assim. Ah, o Tite era empatite. O Tite não é... E o cara não via jogo do Corinthians. O cara não assistia. É o caso do Alan. O Alan é um bom volante. Muita gente... Ah, esse cara é bagre. Quantos jogos do Atlético se parou pra ver o Alan? Não, não, não viu. O cara só vê jogo do Flamengo. Porque o cara é Flamengo. Então aí acho que tem opinião por 30 segundos que o cara tá em campo. É mais ou menos... Ontem o Wesley tava sendo já elogiado nas redes sociais depois do jogo. Porque jogou bem. No outro jogo contra juventude uma semana antes, ele não servia pra nada. Tinha 19 anos. Quer dizer, pô... Claro que ele vai ter um jogo bom. Um jogo muito bom. Natural. É um jogador em formação. Mas é... O Tite tem que encontrar soluções que ele é um bom treinador. Tem que melhorar a questão da bola parada defensiva. Ontem o Flamengo não tomou gol de bola parada. Mas ainda é um problema. É muito recente. Uma semana antes foi a derrota pro Juventude. Assim. Acho que esse é um ponto. Agora, na bola parada ofensiva, o Flamengo continua muito eficiente. De novo, teve um gol assim. O primeiro gol. O cruzamento é o gol do Bruno Henrique. Quase um gol contra o gol do Bruno Henrique. Que, aliás, é importante frisar. O Bruno Henrique marcando duas vezes. Eu fazia isso há muito tempo. Extremamente importante. Até pra devolver um pouco mais de confiança. Pra um jogador histórico do clube. Que, covardemente, é comparado por Gabizetes com o Gabriel. Até covardia. Comparar. Porque ele renovou por três anos. O Bruno Henrique não dá problema pra ninguém. Só pro adversário, quando ele tá jogando bem. Não enche o saco. Não discute. Não bota a camisa de outro time. Não manda beijo pra técnico adversário. Não tá preocupado em fazer festa de arromba quando o Flamengo é eliminado da liberta todos vergonhosamente. O Bruno Henrique não é o Gabriel. A conduta do Bruno Henrique é muito mais centrada e voltada pro Flamengo. Recentemente, o Flamengo perdeu pro Bragantino. E tinha torcedor lá no aeroporto esperando a delegação. E ele foi lá, falou com os caras e não insultou ninguém. Não debochou. Só falou. Vai melhorar. Vai melhorar. E tá melhorando. Foi lá dar satisfação. Só falou isso. O Gabriel foi vaiado do Maracanã. Já saiu gesticulando pra torcida do Flamengo. Depois de uma, entre muitas situações ruins. Então, eles são diferentes. Não dá pra comparar igual. Ah, não. Não é igual. E outra coisa importante. Eu não falo salário do jogador. Mas eu fui até atrás dessa informação. O Bruno Henrique não ganha o salário que o Gabriel ganharia. Tá? Se renovasse. Não é isso tudo, não. E outra coisa. O Flamengo... Eu era contra e continuo achando. Três anos pro jogador da idade dele é muito. Eu faria um contato de um, no máximo dois. E talvez até com uma renovação automática se ele atingisse uma meta no segundo ano. Uma meta alta. Mostrando que ele continua em condições. Ou discutiria mais ao final. Certo? Mas se tiver, se tem um jogador no Flamengo que mereceria um tratamento especial ou até uma exceção. Esse jogador é o Bruno Henrique. Ele não custou caro ao Flamengo. Ele foi muito valorizado pelo clube com aumento salarial em 2019, depois daquela temporada fantástica dele. E sempre entregou. E quando voltou da adesão no passado, rapidamente ele começou a jogar muito bem. Fez ótimas partidas. A renovação de contrato acontece no contexto em que ele está jogando bem. Insisto. Acho três anos muito pro cara que estava com 33 ao final do ano passado. Até hoje 33. E terá 36 ao final. Mas o que eles fizeram? Eles deram três anos e diluíram um pouco mais o valor investido nessa renovação. Se fizesse em dois anos, seria um pouco menos do que em três anos. Então houve ali uma composição. Mais uma vez. Eu não faria três anos. Acho muito pro jogador de 33 anos. Mas acho que o Bruno Henrique merece um olhar diferente. Por tudo que ele já fez no Flamengo. Pela dedicação. É um cara que não arruma problema. Não arruma nenhum problema. Até o Pedro já arrumou problema. Já faltou treino depois da agressão, sem a satisfação. Não quis aquecer, por isso que houve a confusão. Não justifica a agressão. Mas ele errou ali também. O Pedro já teve fase de ficar torcendo o nariz. Agora está ótimo. Ontem fez um passe espetacular pro gol do próprio Bruno Henrique. Mostrando que os recursos dele são muitos. Além de ser um homem de área. Isso está claro pra qualquer um em cada jogo. Mas acho que o Bruno Henrique merece do torcedor do Flamengo um olhar diferente. Por tudo que ele entrega. Pela importância dele. Pelo jogos em que ele cresceu. Pela jogada da final da Libertadores, que é dele. Quanto ao River Plate. O gol de empate. É uma jogada dele. Pelos gols importantes. Pelas bolas que ele colocou o Gabriel e outros na cara do gol. Pelo 4x1 do Corinthians em 2019. Que é um dos grandes jogos do Flamengo. Jorge Jesus. Que provoca a demissão do Fábio Carilli. Um técnico campeão brasileiro. Dois anos antes pelo Corinthians. É demitido depois daquele 4x1. E é o jogo do Bruno Henrique. E o Gabigol estava suspenso. Que vivia tomando cartão e tal. Aquele 5x1 com o Renato Gaúcho no São Paulo. Que ele tem um gol anulado. Depois ele desimbesta a fazer gol. Faz três gols seguidos. E o Flamengo ganha de 5x1. O Flamengo jogava nada naquele jogo. Nada, nada, nada. O São Paulo era melhor que o Flamengo. venceu por 1x0. De repente o Bruno Henrique começou a tirar a coelha da cartola. Então alto lá na hora de comparar. Alto lá na hora de comparar. São diferentes as condutas. Comportamento. Maneira como se comporta. Acho que isso é bem importante. Ontem achei muito bom que ele tenha voltado a marcar. Porque ele pode ganhar mais confiança. Para voltar a jogar bem. A fase ruim do Bruno Henrique dura alguns meses. A do Gabriel Barbosa dura 20 meses. É só fazer a conta desde a final da Libertadores. Porque foi a última vez que ele fez algo importante pelo Flamengo. O Léo. Importante pedir para a galera que está aí. Estamos com quase 8 mil pessoas na live. Galera se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. É muito importante para a gente. A gente quer chegar aos 110 mil inscritos. Então se inscreve aí. Daqui a pouquinho. A gente vai falar de Lucas Paquetá. Gabriel no Palmeiras. Então fica aí. Não sai. Léo. O Bruno Henrique voltando a ser decisivo. E ontem novamente pisando também bem na área. A gente tem falado isso. Que ele é mais importante. E vai ter um assunto que eu ia falar mais adiante. Mais adiante. Mas eu acho que cabe agora também. Sobre o que eu falei no início com o Mauro. Sobre a troca de posição do Luiz Araújo. Com o Gerson. Ontem também se viu isso. O Pedro saindo. O Pedro já tinha entrado no lado do Carlinhos. O Pedro saindo para buscar jogo. E o Bruno Henrique entrando como centroavante. Então é o jeito que ele costuma ali ser letal. E é o passo para dentro. Se você perceber onde ele recebe essa bola. O movimento dele. Por trás da defesa. Ele está no meio espaço. Entre a lateral e o meio de campo. No bico da grande área. Para localizar a galera. E ele ataca muito bem essa diagonal. Por trás da defesa. Ressaltar a bola. Que o Pedro dá. A bola de 10. Que bola lindíssima. E o domínio também. Que ele faz o gol. É no domínio que ele faz o gol. Ele consegue dominar na passada. Essa bola fica ajeitada. E aí. Com muita tranquilidade. Com muita frieza. É aquilo que a gente sempre fala. Até mesmo. Por conta da idade. Ele perder essa velocidade. E não ser tão efetivo. Como ele era. Pelos lados. E dar um passo um pouco mais para dentro. É porque ele tem estatura. Ele tem boa finalização. Tem um jogo aéreo muito forte. Então essas movimentações mais curtas. Fisicamente. Eu acho que pode ter um impacto no adversário. E para o Flamengo também. E na carreira do próprio Bruno. Então é um jogador fantástico. O Mauro resumiu muito bem. É um jogador extremamente profissional. Poucas. Vamos dizer. Lesões. Assim tão sérias. A não ser essa de ligamento. Que ele deu uma resposta para mim. De forma surpreendente para muitos. Até para especialistas. É. Enfim. Então. Foi uma volta assim. Realmente muito, muito forte. Muito consistente. E é um jogador impactante. Ontem. Esses dois gols. Eu espero. Que traga mais confiança para esse Bruno. Mas é um jogador. Taticamente. Que o Tite pode brincar muito com esse jogador. Ele se permitindo. Se nós lembrarmos. Ele deixou bem claro para o Tite. Que não se sente tão confortável por dentro. Como um falso nove. Prefere jogar aberto. Mas eu acho que o Tite tem que bater nessa tecla. Ó. A idade está chegando. Essa velocidade vai te deixar. Eu acho que é interessante você começar a desenvolver esse jogo por dentro. Que vai ser benéfico para a sua carreira. Mas é um jogador. Né. Realmente muito forte. Os adversários. Né. Tem esse respeito. Porque é um jogador que tem um poder de definição. E ontem mostrou isso. Né. Dê-lo.